Bisco, do outro lado tá o Daniel, cruzamento efeito, buscando o Daniel, o goleiro não tapa a bola e tira. A sobra do Kevin, olha o arremate pro gol! Golaço! Gol! Do Palmeiras! Kevin! Kevin! Quer vir pras redes, hein? Me chama que eu vou, Kevin! Kevin joga muita bola, o goleirão deu um tapa nela, a defesa tirou, sobrou no Kevin, dá uma olhada no que ele faz, um tapa com nojo na bola, lá no ângulo, acordando a coruja! Parece fácil fazer isso, né? Mas é só pra quem tem muito talento, olha o tapa que ele dá na bola lá no ângulo certinho, o goleiro olha, como quem diz, não acredito que esse cara mandou essa bola ali, 2 a 1, Palmeiras! Sem possibilidade, é justamente isso aí mesmo que o Igor deve ter pensado, Jaime, porque é uma bola muito difícil, com muita gente na frente, né? E você vê a qualidade do Kevin, né? E você vê que ele já...